Oi, eu reparei que você está aqui sozinha, por acaso eu posso empolerar aqui com você? Está bem, pode sim! Oh meu Deus, não acredito o que está acontecendo! Será que isso é um encontro? O que será que eu falo pra ela? Quer vir empolerar-se comigo? Não, isso é muito fora de moda! Espere, que tal? Você vem sempre aqui? Meu Deus, estou nervoso! Tenho que me acalmar, isso com certeza é um encontro! Ela provavelmente está apenas esperando que eu faça um movimento, certo? Talvez se eu apenas estender a mão para segurar sua asa? Certamente isso seria aceitável! Você está tocando na minha bunda? Oh meu Deus, isso não era exatamente o que eu... Gostei! Eu estava me perguntando por que você demorou tanto! Eu estava me perguntando por que você 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 estava me pergunt